Olá, gateiros e gateiras! Nós, mamães e papais de bichanos, nos preocupamos muito com a segurança deles, pois afinal, são nossos amores. Entre os cuidados básicos, está telar a casa ou apartamento, pra eles não se aventurarem por aí e serem feridos, atropelados, envenenados ou adquirir doenças. Mas é muito bom que seu bichinho tenha contato com a natureza, terra, gramas, árvores, tudo com segurança e sob a sua supervisão. Alguns gostam mais de visitar lugares assim, outros preferem comer sua graminha em casa e tá tudo bem. O importante é você conhecer e respeitar a personalidade do seu gatinho. Uma coisa é certa, esse passeio pra ser bom tem que ser com uma coleira de confiança. Mas se seu gatinho nunca passeou de coleira, você vai ter um pouco de dificuldade. Mas nada que algumas tentativas não resolva. É preciso paciência e persistência. É um adestramento. Quando você acostuma seu gatinho desde bebê a passear de coleira e ter contato com o mundo exterior, vai ser algo natural pra ele. Mas se é a primeira vez, nós vamos te ajudar. Primeiro, deve-se lembrar que para um gato de casa, o mundo lá fora pode ser um pouco assustador pra ele. Seja carinhoso e paciente se o gatinho parecer alarmado ou em pânico no começo. Vai levar algum tempo até que ele se sinta confortável pra usar um arreio e sair. Por isso, vá bem devagar e ofereça-lhes muitas recompensas e elogios. Pra saber qual tipo de coleira, arreio e guia comprar pro seu gatinho, você pode assistir nosso vídeo que explica com bastante detalhes. Ao comprar os acessórios, coloque primeiro o arreio em seu gatinho dentro de casa mesmo. E deixe ele ir se acostumando por espaços curtos de tempo. No começo, deixe o item por apenas alguns minutos. Depois vá aumentando a quantidade de tempo. Lembre-se que é algo novo pra ele. É como se alguém que nunca usou salto, tivesse que desfilar com um salto de 15cm. Dê a ele petiscos e bastante carinho enquanto coloca o arreio e enquanto ele estiver andando pela casa com o acessório. Ele precisa se sentir confortável até o ponto de nem perceber mais a existência do arreio nele. Depois que ele se acostumou com o arreio, é hora de acrescentar a guia. Deixe a guia solta e se arrastando atrás dele. Dê petiscos e encoraje-o a andar com a guia. Quando ele esquecer que a guia existe e estiver de boa já, é hora de você se aproximar e segurar a guia. Tente encorajá-lo a andar com você segurando a guia. Alguém pode puxar um brinquedo ou ir dando algumas golezãimas que ele gosta pra ele andar. Tenha paciência e não tente puxá-lo ou arrastá-lo. Isso só vai traumatizá-lo mais. Agora que ele já aprendeu a andar dentro de casa, é hora do passeio. Mas vá devagar. Mas não vá pegar o gato e jogá-lo num gramado ou calçada e querer que ele ande. Apenas abra a porta e deixe que ele sinta o cheiro, observe e vá perdendo medo até sentir vontade de explorar. Se ele estiver muito assustado, não insista. Outro dia você tenta de novo. Quando ele estiver preparado pra sair, faça um passeio curto. Cerca de 5 minutinhos. Mais do que isso, o felino pode se sentir oprimido e menos disposto a sair nas próximas vezes. Ah, uma dica muito importante. Tente levá-lo pra passear em dias secos. Porque se tiver chovido recentemente, muitos dos cheiros que ele usaria pra se orientar podem ter sido modificados. E isso o confunde e o deixa ainda mais inseguro. Agora que seu gatinho já aprendeu a passear, seja regular nas passeadinhas com seu gato. Crie uma rotina. Aumente o tempo dos passeios até onde ele permitir. A hora que ele se sentar, deitar no chão e começar a cochilar é hora de ir embora. Lembre-se, todo esse processo leva dias e dias. Não é da noite pro dia. Ninguém que nunca usou salto sai sambando de salto 15 de primeira. Hashtag fica a dica. É obrigatória a vacinação do gato antes de sair de casa, mesmo se ele sempre ficar dentro de casa. Doenças espalhadas por vírus podem ficar dormentes no ambiente por semanas. Fale com o veterinário sobre quais vacinas são indicadas para a sua região. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. E ter aprendido um pouquinho com a nossa experiência do primeiro passeio do Dom Ramon. Se inscreve no canal, dê joinha no vídeo e vamos compartilhar essas dicas tão legais. Curta as nossas redes sociais, acompanhe pra você ver as aventuras do Dom Ramon e da mamãe louca por gatos. Lá um beijo, nos vemos no próximo vídeo.